Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, é o favor? Meu mundo era preto e branco, vontade de sorrir não tinha E quantos queriam assassinar meus sonhos? E quantos falou que eu ia morrer de rimar? Mas é que eu sou filho do dono, sou filho do melhor desenhista Desenhou minha história no papel, com a tinta coloriu a minha vida Coloriu a Lamborghini na garagem, coloriu a bike que virou Ducati Minha vida é um livro de positividade, foi uma casa com janela e paisagem Mas me lembro do veneno, minha mãe chorando de medo Tem dinheiro e goteira no teto Que louco de tino da vida, a Marcela tinha E a primeira letra foi no ferro, velho Vá pro reto, sai da reta Que eu sou filho do dono que é dono da terra Se eu te alerto, não me interessa Só quero paz e vocês só querem guerra O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas vem tirar o pé do chão O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas vem tirar o pé do chão E o melhor desenhista me falou Que a vida é uma palheta de cores E cada cor tem sua história E eu vou contar mais ou menos como foi a mãe É que eu fui tirado, fui indiscriminado É que eu já trampei na feira Eu já venho de ceder na porta de mercado Eu vim de baixo, eu vim de lá Eu vim minha mãe me carregar E ainda pegava o sol lotado A vida é louca, quer vida boa Mas vem garoa, é pra se molhar Eu vou buscar o meu lugar Tem que ser forte pra chegar lá O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas vem tirar o pé do chão O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas vem tirar o pé do chão Eu tô na luta pra ser campeão 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 Legenda Adriana Zanotto